NR Divulgações, divulgando o que sucesso Eduarda Nunca vi tão bonito Um casal desses Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fique esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já viram moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já viram moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Eduarda E o chancelês O moral de Rui Baí Nunca vi tão bonito Um casal desses Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Nem tudo são flores Fique esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores Melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já viram moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já viram moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já viram moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, posta não Tem fura olho de olho na relação Já viram moda em rede social Roubar o mozão do outro e comentar na foto o meu casal